A gente avança então para a próxima pauta, Rose, para falar ainda sobre essa movimentação, mas o assunto são atos de campanha. Nessa quarta-feira, a gente conversava que dois atos de campanha se encontraram aqui na cidade de Manaus. Um deles, do deputado federal José Ricardo, que tenta aí a reeleição, e o outro do coronel Alfredo Menezes, que concorre aí ao Senado. Um, a gente sabe que é um petista, apoiador do ex-presidente Lula, ou outro, a gente sabe que é o maior aliado do presidente Bolsonaro aqui no estado do Amazonas. E aí, quando a gente tem um encontro desse entre petistas, bolsonaristas, o que se espera é confusão, ainda mais com o que a gente tem visto, né, Rose? Infelizmente, em vários pontos do país, aqui em Manaus, também não foi diferente. A gente noticiou da agressão que sofreu o Jadir, que é um assessor do PT, foi agredido com uma barra de ferro por um bolsonarista, e nesse encontro não teve barra de ferro, não, né? Foi bem cortês, bem civilizado, e é isso que a gente espera, não é, Rose? Exatamente. São os dados inusitados da campanha, né, de todas as eleições. Essa tem um tensionamento maior, em função de todas essas informações, até que em Manaus, de violência por manifestação política, você acabou de citar o caso do Jadir. E aí, claro que é uma tensão, uma carreata petista encontrar com uma carreata bolsonarista, mas eles acabaram trocando cumprimentos, assim, um com o outro, olá, Coronel Menezes, e o Menezes de igual forma com o Zé Ricardo. Claro que vai, e eu falei com o Coronel Menezes pelo WhatsApp ontem, quando eu soube disso. E ele me disse que ele tem uma visão a respeito do ex-presidente Lula, o funcionamento político dele, é bolsonarista, mas que dentre a esquerda há pessoas que ele respeita, e entre essas pessoas está José Ricardo e Sinésio Campos, que ele sempre que encontra publicamente com os dois, trocam atitudes, trocam gestos muito civilizados e de respeito, e ele, por isso, respeita os dois. Eu achei interessante essa frase aí do Menezes. Agora, tem um detalhe aí que a gente já tratou várias vezes, nossos ouvintes sabem também. O Zé Ricardo, que é esse destaque todo da esquerda, desde o ano passado a gente tem dúvidas sobre quem vai se eleger, quem vai se eleger governador, quem vai se eleger senador, mas nas pesquisas todas, os institutos todos apostavam que o Zé Ricardo tinha uma eleição certa para o deputado federal. E por que também? O Zé Ricardo aparece citado em todos os segmentos, os da extrema esquerda e os da extrema direita, inclusive. É um dado interessante da postura do Zé Ricardo, a gente já falou sobre vários ângulos a respeito disso também.